Relativamente à proposta de lei de orçamento de Estado ratificativo que foi apresentada, o PCP informa hoje, esclarece, que irá votar à conta na votação amanhã, na medida em que o PCP não pode acompanhar um desfecho para o Banif, que se traduza em mais uma fatura de milhares de milhões de euros a ser passada aos contribuintes pela falência de um banco. Há, nesta situação do Banif, pesadas responsabilidades do anterior governo PSD e CDS, que têm de ser apuradas em toda a sua extensão, quanto à atuação do anterior governo e do próprio Banco de Portugal em todo o processo que conduziu o Banif à situação em que hoje se encontra. O anterior governo PSD e CDS comprometeu o Estado e dinheiros públicos no Banif, sem pedir sequer responsabilidades àqueles que durante anos receberam os milhares de milhões de euros de lucros que resultaram das práticas especulativas que conduziram à situação no Banco. O anterior governo PSD e CDS, confrontado com exigências de esclarecimento, particularmente com sucessivos questionamentos da parte do PCP em debates quinzenais e até pela voz do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, ocultou a real situação do Banco, o seu incumprimento das condições fixadas com o Estado para a devolução dos dinheiros públicos e a extensão das responsabilidades e dos riscos assumidos pelo Estado, pelo governo em nome do Estado, na operação de recapitalização concretizada em 2013. E, portanto, toda essa responsabilidade política pela situação em que hoje o Banif se encontra tem que ser exigida ao anterior governo do PSD e do CDS em toda a sua extensão e para que daí sejam retiradas as devidas consequências. O mesmo se deve dizer relativamente ao Banco de Portugal e à sua responsabilidade de regulação e de supervisão. Nós, no PCP, nunca alimentámos ilusões relativamente ao papel da regulação e da supervisão, que do nosso ponto de vista não corresponde efetivamente a uma intenção de regular ou supervisionar o sistema bancário. Destina-se, antes, a criar a ilusão de que há de facto alguém que imponha regras e que imponha limites às práticas especulativas da banca privada, o que se confirma não acontecer, mas entendemos que, se é verdade que é insustentável a manutenção do governador do Banco de Portugal nas suas funções, se é verdade que é preciso retirar daí responsabilidades e apurar responsabilidades relativamente ao papel do Banco de Portugal e à sua ação ou inação em todo este processo, entendemos também que não serão soluções relativamente à regulação e à supervisão que, de uma vez por todas, afastarão estas preocupações relativamente à responsabilização do povo pelas sucessivas falências de bancos, porque é verdadeiramente com isso que estamos confrontados. E se é verdade que se se pode admitir que todo o processo que está para trás e que conduziu à situação em que o Banifes se encontra, limitava as possibilidades de atuação e de intervenção no banco. Se podemos até admitir que, depois de todo o processo que foi percorrido, as alternativas de intervenção no banco não eram muito favoráveis ao Estado, aquilo que o PCP não pode é acompanhar uma solução em que, utilizando dinheiro dos contribuintes para dar cobertura à falência de um banco, o Estado nem sequer acaba por ficar à disposição com aquilo que é o negócio do banco, com aquilo que é a atividade do banco, com aquilo que afinal de contas resta do Banifes depois da situação para que aquele banco foi conduzido. E portanto não poderemos acompanhar essa solução que é proposta no orçamento ratificativo e julgamos de resto que esta situação do Banifes, a somar às outras que já são conhecidas, no BPP, no BCP, no BPN ou no próprio BES, aquilo que confirmo é a justeza e a urgência da proposta que sucessivamente o PCP tem apresentado da necessidade do controle público da banca porque só uma banca sob controle público pode estar efetivamente ao serviço do povo e do país. Nós não podemos continuar a assistir a sucessivos episódios de bancos que vão à falência depois de distribuírem durante anos milhares de milhões de euros de lucros em consequência das práticas especulativas que têm como único objetivo o lucro, mesmo que se tenham contornado todas as regras que estão fixadas. E isso é um objetivo, esse é um objetivo que só pode ser alcançado efetivamente com o controle público da banca como o PCP tem vindo a propor e com, de uma vez por todas, a clarificação das ilusões que vão sendo criadas relativamente ao papel que a regulação e a supervisão que podem ter, que são verdadeiramente uma ilusão destinada a esconder aquilo que é a essência do funcionamento da banca privada e as próprias limitações que são impostas pelas instituições e pelas regras europeias que dão cobertura ao desenvolvimento dessas práticas especulativas à concentração do capital financeiro e, em particular, à absorção de bancos de menor dimensão pelos grandes bancos europeus porque, uma vez mais, é essa a situação com que estamos confrontados, neste caso com uma instituição bancária portuguesa a ser absorvida por um grande banco europeu com a cobertura das instituições europeias que, ao mesmo tempo, se opõem a uma perspectiva de integração do Banif no sistema público bancário. Nós continuamos a considerar que essa seria a resposta que se impunha.